Setembro, tá do jeito que você gosta, na Condovel. Começou o feirão de seminovos com preços e taxas imbatíveis. Tem Corsa Classic LS 1.0 modelo 2013 completo com parcelas de 375 reais. Com 1.0 G6 modelo 2013-14 com parcelas de 420 reais. Saveiro Cross 1.6 modelo 2013-14 top de linha com parcelas de 611 reais. O que você está esperando, nós fazemos acontecer. Condovel, sempre a escolha que faz a diferença. 3, 4, 1, 6, 34, 16.